Agora nós vamos ainda, dentro desse tema e de tudo que a gente precisa saber sobre vacinação, para o nosso quadro de saúde de hoje. Quadro Saúde. Oferecimento Sorrir Fácil. Sorrir é uma conquista. O ditado popular, melhor prevenir do que remediar, se aplica perfeitamente à vacinação. Muitas doenças, comuns no Brasil e no mundo, deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação em massa da população. Hoje o planeta vive essa tensa espera por uma vacina contra o novo coronavírus. Mas você entende o que é uma vacina? Nós montamos um vídeo bem didático para você compreender direitinho como elas são fabricadas e como elas agem no nosso organismo. As vacinas são substâncias biológicas usadas no corpo para protegê-lo de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico e ensinam o nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. A composição é feita por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam as doenças, por toxinas e componentes desses micro-organismos ou pelo próprio agente agressor. Nesse último caso, há versões atenuadas com o vírus ou a bactéria enfraquecidos ou versões inativas com o vírus ou a bactéria mortos. A lógica da vacina é tentar estimular o organismo a produzir anticorpos sem que ele precise ficar doente antes. Em alguns casos, causam reações passageiras, como febre, dor em torno do local da aplicação ou dores musculares. No Brasil, as vacinas distribuídas em postos de saúde são produzidas por laboratórios nacionais, internacionais ou por institutos especializados ligados ao poder público, como o Instituto Butantan, do governo de São Paulo, ou a Biomanguinhos, do governo federal. Para que uma vacina seja aplicada em um paciente, seja ela produzida aqui ou fora, ela passa por um longo processo que envolve compra, avaliação, liberação e distribuição pelo país. No Brasil, o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela compra e distribuição de todas as unidades que vão ser utilizadas no sistema público de saúde. O Calendário Nacional de Vacinação contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, mulheres grávidas e povos indígenas. Ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para mais de 20 doenças, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida.